Como descobrir o grau dos acordes para mudar a tonalidade da música? Então essa é a pergunta do Leandro Rodrigues, tá? Leandro, eu estava hoje, inclusive eu fiz um vídeo, tá? Dentro do grupo de alunos falando sobre isso. Eu peguei a música Ousado Amor, que eu toquei em Dó, tá? Então, tá vendo? Ficou aqui, ó. Tu tens sido tão, tão bom pra mim, ó, impressionante, darará. Não pode cantar porque eu to bloqueio, darará, darará. Tá? Vamos pegar isso aqui, que é o exemplo que eu já dei hoje para os alunos. Então, a música está em Dó e a gente tem, então, Am, Sol, Fá. E numa outra parte a gente tem Am, Sol, Fá e Dó, ok? Como que eu posso entender esses graus para poder transportar essa música, ok? Vamos lá. Ó, o primeiro ponto é você entender a tonalidade que você está, tá bom? Então, assim, vamos pensar o seguinte. Em que tonalidade nós temos esses três acordes? Lá menor, Sol e Fá, tá? Vamos pensar assim, tá? Na tonalidade de Fá, não tem Sol maior, tá? E na tonalidade de Sol, não tem Fá maior. Olha que interessante. Então, essa progressão, ela não está nem em Fá e nem em Sol. Quantas tonalidades sobram aí para eu ter esses acordes juntos? Somente Dó maior, entendeu? Então, o que que acontece? Eu consigo mapear, então, que primeiro, a minha progressão está em Dó maior, tá? Segundo, eu preciso entender quem é Lá menor na tonalidade de Dó, quem é Sol na tonalidade de Dó e quem é Fá na tonalidade de Dó. Lá menor, vamos lá, pegar a tonalidade de Dó. Dó, 1. Ré menor, 2. Mi menor, 3. Fá, 4. Sol, 5. Lá menor, 6. Então, Lá menor é 6, Sol é 5, Fá é 4, ok? Então, olha só. Eu já sei que eu estou usando os graus 6, 5, 4 e aí quando cai no Dó é grau 1. Então, 6, 5, 4 e 1, ok? Se eu quiser tocar Ousado Amor em Mi maior, vamos lá, Mi maior, grau 1. Fá, tenido menor, grau 2. Sol, tenido menor, grau 3, tá? Lá, grau 4. Si, grau 5. Dó, tenido menor, grau 6. Olha que interessante. Então, é 6, 5, 4 e 1. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Transpus, porque, ó, grau 6 de Mi, grau 5 de Mi, grau 4 de Mi. E aí, na outra parte do Ousado Amor. Que era 6, 5, 4 e 1, né? Tá vendo? Beleza? Nesse pensamento, eu consigo tocar a música em qualquer tom, tá? Então, tocar Ousado Amor em Lá Maior, beleza? Então, ó, eu preciso do sexto grau de Lá Maior. Sexto grau de Lá Maior é... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, Fá sustenido menor. Então, são grau 6, 5, 4 e 1. Tá vendo? Transpus a música pra Ré. Ah, impressionante. Eu só não sei o tom ainda, né? Vamos achar. Achei a melodia. Tu tem sido tão, tão bom pra mim, viu? Ah, impressionante. Ah, eu acho que tô ruim de cantar, mas é isso aqui, tá? Transpomos pra Lá Maior, ok? E assim, seguindo essa ideia, a gente consegue transpor pra qualquer outra tonalidade usando os graus, tá? Beleza? Então, é assim que o pessoal que toca indo da harpa, tal, faz, tá?